Fala rapaziada, beleza? Sejam bem vindos em mais um vídeo do canal, e hoje trago novamente um jogo feito com base em Imogen, e por que? Porque o feedback de vocês tem sido muito positivo, é bem legal saber que tem muita gente que se interessa por jogos em Imogen, e dessa vez o gameplay é de X-Men Second Coming. Também coloquei o jogo na descrição do vídeo pra vocês fazerem o download, tudo bem? Olha só, começando pelo Player Select, achei bastante criativo, bem interessante, e diferente dos demais que nós estamos acostumados a ver, né? Ao que parece tem bastante personagens e provavelmente deve ter alguns secretos. Bom galera, é o mesmo padrão de sempre, vou escolher o primeiro aqui, mas depois faço uma montagem com outras lutas e outros personagens, pra vocês verem completamente como que é o jogo, tudo bem? Então vamos lá com um dos meus preferidos do X-Men, que é o Juggernaut. O jogo tá muito bem feito, alguns personagens característicos da série, outros nem tanto, que não apareciam tanto no desenho, mas estão todos aí. A dificuldade do game também está ok, nem tão apelativa e também nem tão fácil. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Lembrando pra todos que gostam da Engine Mugen, o canal tem aproximadamente aí uns 10 vídeos de gameplays e também de download de outros Mugen's. Já fiz em King of Fighters, X-Men, Luta Livre, Marvel, entre outros. É só acessar o canal aí e dar uma vasculhada nos vídeos que vocês vão encontrar. Bom rapaziada, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, quem sabe aí eu consigo uma inscrição e um like de vocês. Um grande abraço a todos e até a próxima.